Fala rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, mais um vídeo brabo Dessa vez uma polêmica aí mano, uma polêmica não, uma tragédia na verdade Uma tragédia aí mano, que chocou o Brasil mano Todo mundo do Facebook pedindo pra mim fazer um vídeo sobre esse assunto Dessa vez não foi nem o pessoal do Instagram não O pessoal do Facebook mano Toda hora alguém compartilha foto aí desse acontecimento E é aquilo né mano, a rapaziada pede vídeo e nós faz vídeo Vou resumir mano, o que que aconteceu Esse desgraçado, isso aqui é um desgraçado Maluco, 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 mas um maluco consciente Tem dois tipos de maluco, tem um maluco que rasga dinheiro Tem um maluco que se taca do prédio, esse é maluco, maluco Esse aí é o tipo de maluco que não se bate Ele gosta de fazer o mal pros outros Então esse é o tipo de maluco que tem que tratar especialmente, tá ligado? Daquele trato nele bonito É mano, que ele fala que é maluco O povo vai falar que é maluco Mas você ser maluco fazendo com os outros é mole né Aí eu fui lá e dei três tiros no padre Que eu sou maluco Que se você é maluco, que tudo deu em você mesmo Eu acho mano, maluco que é maluco faz com ele mesmo Não faz com os outros não Ele pode ser até um psicopata aí E já se encaixa no perfil desse cara aí Conheceu uma mina gatinha aqui mano Gatinha na internet mano Aí eu fiquei pensando como é que um cara desse Bota aqui, cara desse Arranjou uma mulher dessa Como? Se fosse eu aqui Hoje eu tô trajado mano Caraca pai Essa aqui se eu botar no baile já era Alguém vai sair grávida Ó, 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 ó Tá maluco Falando nisso aí ó A loja que vende essas blusas aqui mano Tá com uma promoção boa hein Rapaziada que gosta de blusinha de time Boutique do boleiro mano Boutique do boleiro é o nome da loja Aqui filho, que o pai tá Ó, uma notinha Deixa eu mostrar a notinha Depois o nego fala que é fogo Não é não rapaziada Bagulho é profissional Braddock mano Papo reto Lá na loja do amigo mano Várias peças bravas e baratas E de boa qualidade mano Calma aí Tá maluco filho Isso aqui tu não encontra em qualquer lugar não mano Aqui, aqui Ó, ó Nem tirei Aqui filho Vou fazer vídeo assim ó Pra nego não falar que é falso Rapaziada Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do Instagram do amigo lá Que você vai ver as peças Confere lá que eu te garanto Que tu não vai se arrepender Só peça brava Eu vou deixar aqui ó Pra vocês verem que é original Então rapaziada Voltando lá a tragédia Esse cara aqui Esse Vontade Maluco Esse cara aqui Conheceu essa mina aqui E essa mina mano Ela é jogadora de Call of Duty Mobile É mano Pra tu ver que ela é tão Meio que famosinha Na No Call of Duty Que até paralisaram aí Fizeram uma homenagem a ela Muito legal também Lá do Call of Duty Um cara desse Conheceu uma mulher dessa Gatinha Gatinha E gosta de jogar Aí tu pensa Pô O cara ganhou na loteria Quem dera eu Papo de Negão Arranjasse uma mulher Bonita Igual essa mina E que gosta de jogar Mano Pra jogar Comer ao contrário Acho que eu acho Aqui fica bolada Mano Eu tiro o dia todo Pra agradar a mulher Machuco Pega o firme Pega o firme Aí eu paro Pra jogar 10 minutinhos De CF Go Mano A mulher já fica bolada Só quer saber de jogo Vai levar o lixo Vai Ai Vamos ver a série junto Só quer saber de jogo Então rapaziada Ele ganhou na loteria Mano Achou uma mina bonita Que gosta de jogar E uma mina disposta A ficar com ele mesmo Ele sendo frio Porque ele é feio Ele é feio Ele não é bonito Ele é bonito não Aí o que que o cara fez Mano O cara me pega a mina E Já Passa a tramontina Na mina Mano E o pior É a frieza Que ele conta os fatos Mano É um bagulho surreal Mano Vamos assistir o vídeo aí Eu vou primeiro botar o vídeo Dela lá Mas eu vou botar Com o embaixo Tá ligado Porque aparece ela já No chão e tal Ih mano É uma imagem muito forte Vou botar o fonezinho aqui Pra gente assistir junto Então rapaziada Pega a visão Vai subir a telinha aqui Você vai assistir comigo aí Mano Pega a visão Olha só que maravilha Olha só que maravilha É o que ele fala É Isso aí Agora Bom Partiu Vocês viram rapaziada Tipo assim Ele Foi normal pra ele Pra ele Foi uma coisa normal Aí o povo achou Que era mentira Porque ele botou Esse vídeo nos status Tá ligado Do zap E tal Do facebook E aí o nego falou Ah é caô Isso é ketchup É pegadinha Aí mano Ele gravou um vídeo Falando que é verdade Isso ele já tá fora da casa Isso aconteceu na casa dele Mas vou explicar daqui pra frente Aí ele gravou Esse vídeo aqui Vamos ver Bom Vocês tão achando Que é tinta Que é montagem Ou algo do tipo Mas não Não é Eu realmente Matei ela Tá ligado E bom Eu tenho um livro também E de pronto O pessoal tá divulgando Já esse meu livro E É isso aí Eu espero que vocês leiam Tem algumas verdades Sobre A humanidade Então rapaziada Aí ele falou isso E ainda falou Do tal do livro dele Deve ser um livro macabro Deve ser O livro do 666 Mano Papo reto Olha não deve ser a primeira Vítima dele não Será? Hum Esse cara é maluco Esse é Maluco não Psicopata Tem diferença Maluco sou eu Que dou minha data De nascimento E meu nome completo Pra minha namorada macumbeira Eu sou maluco Esse aí é psicopata Aí depois ele foi preso Rapaziada Tem um vídeo De ele sendo preso E aí o povo pergunta Por que ele fez aquilo Pega a visão A cara dele se debocha Você lembra Que você fez isso Ou não Por que você fez isso Mas por que você fez isso Isso Porque eu quis fazer isso Foi o que ele falou Porque eu quis Eu vou voltar um pouquinho Não é possível Cara Porque eu quis Você tá rindo De uma situação Guilherme Você matou Uma menina Novinha Guilherme Por que você fez isso Irmão Papo Ai Isso é no Rio de Janeiro Mano Isso foi em São Paulo São Paulo Os cara é brabo também Eu tô entendendo Mano Esse cara aí Não tinha que nem Levar preso não Cara Calma aí Calma aí Tô bolado Isso aí tem que fatiar O policial tem que chegar Ó irmão Encosta Pau 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 Acabou Acabou Não Não adianta Aprender Sabe por que nós Aprender Porque a lei brasileira Se fosse nos Estados Unidos Beleza Porque lá ele tava ferrado Era cadeira elétrica Injeção letal Sei lá Ele não ia ficar E sim Falando que ele ia ficar Os anos todos presos Muitos anos presos na cadeia Lá é preso Preso Aqui não Aqui o preso tá bebendo Coca-Cola Recebendo visita íntima O preso tá comendo camarão É Aqui é RG Brasil Lá não Então mano Não adianta aprender isso aí não Sabe por que não adianta aprender Aí se o cara tiver uma graninha Paga o advogadozinho bom Que também é outro safado O advogado que defende um cara desse Mano Eu não fio pra ser advogado Porque eu não consegui defender um cara desse não Eu não ia conseguir O cara desse me contrata Eu falo irmão Vai me contratar pra me encerrar mais Porque eu não consigo Pô tá maluco Aí o cara contrata um advogado O advogado vai lá E dá um jeito e ele sai Alega que ele tem distúrbio Que ele não tava em si Tomava remédio Usava droga Coitadinho é Vítima da sociedade É isso que eles alegam mano E é capaz Ele vai ficar preso um tempinho Mas cara 1, 2, 3, 5 anos Se pá Tá solto Papo reto Ainda mais se for a primeira vez Que ele tá sendo preso Aí já dá de maluco Começa a dar umas tremedeiras Lá do lado do delegado E chega na cadeia Já chega assim ó Não O delegado vai falar Isso aí é lero lero Vamos tirar ele daqui Vamos botar num lugar Aí já fica num lugar melhorzinho Lá na delegacia de maluco Já é melhorzinho Tem uma refeição já é melhor É isso que acontece mano Então os policiais tem que chegar E tap 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 Papo reto Esses caras aí não mexam Então mano A cadeia Tem que pegar ele Botar ele num quartinho Tacar uns 50 ratos com fome mano Deixa ele amarrado Deixa lá Deixa lá Um dia Dois dias Três dias O rato tá com fome O rato tá com fome Tu acha que o rato Vão comer o que meu irmão? Ai calica Virar comida de ratavana mano É isso que esses caras merecem mano Garota nova Garota nova Bonita Perdeu a vida Por causa de um cara desse Outro papo agora pra rapaziada Essa mina aí Conheceu ele através da internet E foi visitar ele na casa dele Então pelo amor de Deus mulherada Você que era tropa do manca Tem que ser mais malandra Não vai pra casa de qualquer um não Se o cara quiser te ver Ele vem até você Fala ó Me encontra aqui no cachorro quente da esquina Todo mundo te conhece no cachorro quente Tá ligado? Uma Pelo menos pra tu ver qual é do cara Eu sei que quando é pra acontecer Acontece Não tem essa né mano Mas cara Ajuda bastante aí você Não ir na casa de quem você nem conhece Pelo que ele falou no depoimento Ele conheceu ela na internet Nunca tinha visto ela E a garota já foi pra casa dele A garota nova Ela tinha 19 anos Ele tinha 18 Era mais novo ainda que ela Então a garota nova Que perdeu a vida Por causa de um Sem nem como chamar esse cara aí mano Então ó Muita atividade Você que era tropa do manca Menino ou menina Pelo amor de Deus Cuidado aonde você vai A mesma coisa pros homens Já dei vários papos aí Vários relatos De gente aí ó Que sai de uma favela Pra ir pra outra Por causa de mulher Chega lá A mulher fica com o bandido E o cara vai de ralo Por causa da mulher Tem também disso Tá me entendendo cara? Então pelo amor de Deus Marque um local público Vamos pro shopping Marcar no shopping Todo mundo tá vendo Aí você bate um papo Vê qual é da pessoa primeiro Pra depois E casa da pessoa Meu irmão Tá ligado? Então é isso aí Valeu rapaziada Já fiz o vídeo aí Essa história aí Meio macabra E ó Lembrando Rapaziada Que gosta de uma brusa De time braba Ó Vai na loja Do amigo lá mano Papo É até difícil Achar loja Com a qualidade De camisa assim Valeu rapaziada Tamo juntão Papo de negão Não tem jeito Mais um vídeo brabo Quem não tá inscrito No canal Se inscreve aí Dá aquele porradão No gostei E ativa o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Do papo de negão E ó Meus peda Amigo da família Da Ingrid De lá Valeu E as minhas sinceras Raivas A esse moleque aí Que o nome dele é Guilherme Nem falei Valeu O papo é um só mano Fui E ativa o sininho 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 Obrigado.